Na falta de amor e carinho, chama o frog, que lhe dá um jeitinho, que lhe dá um jeitinho Sateada você tá porque, tudo que quiser eu posso te fazer Senta então senta, mas não senta estressada Ser só botada, minha safada Senta então senta, mas não senta estressada Ser só botada, minha safada Luguetada na tua raba Senta na minha vara, fica na minha vara Luguetada na tua raba Senta na minha vara, fica na minha vara Luguetada na tua raba Senta na minha vara, fica na minha vara Luguetada na tua raba Senta na minha vara, fica na minha vara Na falta de amor e carinho, chama o frog, que lhe dá um jeitinho Senteada você tá porque, tudo que quiser eu posso te fazer Senta então senta, mas não senta estressada Estressada por ser só botada, minha safada Senta então senta, mas não senta estressada Ser só botada, minha safada Luguetada na tua raba Senta na minha vara, fica na minha vara Luguetada na tua raba Senta na minha vara, fica na minha vara Luguetada na tua raba Na falta de amor e carinho, chama o frog, que lhe dá um jeitinho Ele dá um jeitinho Ele dá um jeitinho Ele dá um jeitinho